Fandango velho botado, Rogério dos Reis aqui no Canto Campeiro Rato de Fandango, a rato velho, metapicha gente Num paquinha corte na caborteira, eu desço pegadito a noite inteira Me vou batendo taco e não me chame, que o reino se atrapalhou em Havaneira O grupo tem que ser dos bem gaúcho, que o tempo vai na sala da fronteira A China pra bailar sou eu que escolho, e trago a pintadinha das cadeiras Sou conhecido como o rato de Fandango, é valsa, vaneiro e tango, nunca me nego pra nada Tô numa canha e me sinto o dono do mundo, desço da porta até o fundo do garfo na madrugada Sou conhecido como o rato de Fandango, é valsa, vaneiro e tango, nunca me nego pra nada Tô numa canha e me sinto o dono do mundo, desço da porta até o fundo do garfo na madrugada